Tem uma menininha aqui, ó. Ela é muito boazinha. Eu também cuida. Eu deixei um presentinho pra ela. Vai lá ajudar ele, Luna? Ela vai ajudar você, Papai Noel. Eu quero água! 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 Meu Deus, calma. Vai cair. Meu Deus. Não, não. Papai Noel vai crescer. Dá um sininho. Pega o sino. Não pode abrir. Papai Noel disse que não pode abrir. Olha lá, segura. Segura. Olha os caras que giram. Esquece, Papai Noel. Tá ruim que ele tá lá fora. O povo da rua tá falando, querido. Taca o sino, Papai Noel. Taca o sino. Taca o sino. Taca o sino aí, Papai Noel. Taca o sino. Só não vai cair, Papai Noel. Segura, segura. Segura, segura. Segura! Vai! Vai! Oh, 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 oh. Vamos lá para aquele lado. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Obrigado! Já vai que papai doendo! Feliz! Sino pequenino Para o Deus